Bom, então vamos começar com a primeira, que não é assim tão constrangedora, porque eu era pequenininha. Bom, estava lá eu indo tomar banho com meu pai. Eu fui lá tomar banho com meu pai, fiquei de boa. Aí no final do banho eu falei assim, ó. Eu olhei pro pau do meu pai. E eu falei assim, ó. Papai, eu posso mexer? Aí ele falou assim, pode. Aí eu fui lá. O que pode ser? Fim escasca-lendo aqui. Hehehe, que divertido, papai. Fazendo esse movimento. Aí... Vocês sabem, né? Ele simplesmente gozou na minha barriga. Aí eu era inocente, né? Aí ele começou a rir. Ha 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 ha. Desculpa. Aí eu fiquei tipo ha 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 eu ri. Eu ri. Aí depois eu chorei, aí eu ri de novo. Chore de novo, ri de novo, chorei, ri. Chore de novo, ri, chorei, 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 chorei. Aí, depois que eu cheguei lá na cozinha, eu falei assim, mãe, o meu pai fez xixi em mim. Aí ela não lembra o que ela fez, acho que ela riu, não lembro.